E todo ano de 2021 a gente rodou por 19 estados brasileiros no nosso motorhome, que não é esse aqui. Conhecemos lugares muito bonitos, foi uma viagem muito bacana, mas chegou a hora da gente retomar o nosso projeto original. Então 2022, pra quem já segue a gente nas redes sociais, sabe que a gente tá retomando o nosso projeto lá de 2020 de ir até o Alasca de motorhome. Pra isso a gente, ó, tá de casa nova, que a gente tá mostrando aos poucos pra vocês aqui no canal. E no caminho pra sair do Brasil rumo ao Alasca, a gente vai pro norte da Argentina, tem duas paradas muito legais que a gente vai fazer no Brasil. Que foram destinos que ficaram faltando a gente conhecer no ano passado, então a gente incluiu no nosso roteiro desse ano. Primeiro Bonito, Mato Grosso do Sul e a região aqui da Serra da Bodoquena, e depois Foz do Iguaçu. E agora a gente tá em Bonito, justamente pra mostrar pra vocês como é bom vir de motorhome pra cá e por que... Por que você tem que vir de motorhome pra Bonito. E por que que você tem que vir de motorhome pra Bonito. Bora lá! Agora a gente vai pra segunda parte, pra chegar no Vitão. Mas o mais irado que eu vou levar vocês agora, é pra ir dentro do buraco, olha só. Que água é de alho, né? E pra vocês terem noção da importância aqui, porque assim, pra quem viaja de motorhome, aí vocês sabem que tá tendo vários destinos aí que tão complicando, a gente até passou por alguns desses destinos. E aqui, cara... Que você não se sente bem-vindo, né? É, por várias razões, eu acho que algumas até com razão, porque a galera às vezes abusa, né? Mas aqui, gente, em Bonito, a gente tá aqui a convite do governo do estado, peraí que ficou muito escuro aqui. A gente tá aqui a convite da Fundação de Turismo do Estado, pra mostrar justamente pra galera de motorhome que segue a gente aí. Que motorhome é bem-vindo nesse lugar? Exatamente. E o primeiro, a gente acabou de estacionar aqui em Bodoquena, na Boca da Onça, né? Que é um lugar, vocês vão ver agora, a gente tá indo pra lá, vocês vão acompanhar tudo isso. A gente vai mostrar, então, vários atrativos aqui de Bonito, né? De motorhome. E tudo, 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 feito de van mesmo, né? Com a nossa vózinha rodando pelas estradas. E vocês vão acompanhar tudo isso, a gente vai mostrar um pouco mais do nosso motorhome, a nossa rotina na casa também. E o primeiro motivo pelo qual é uma boa ideia você vir pra Bonito de motorhome é porque os atrativos têm muita estrutura, inclusive estacionamento, se você vem. E, além disso, os percursos, os atrativos, eles ficam em torno de Bonito. Então, por exemplo, aqui a gente não tá em Bonito, a gente tá em uma outra cidade. Bodoquena, né? Então, às vezes, o deslocamento é mais longo. Então, é uma boa ideia você tá aí com o seu carro, porque você consegue ter mais liberdade pra fazer os seus roteiros. O atrativo Boca da Onça fica a 55 quilômetros da cidade de Bonito. E é lá que tá a maior cachoeira do Mato Grosso do Sul. A Cachoeira da Boca da Onça. São quatro opções de trilha que variam entre R$ 250 e R$ 496. E todos os passeios incluem café da manhã e, em alguns, está incluído até o almoço. É lá também que tá o maior rapel de plataforma do Brasil. Todos os passeios envolvem banhos no Rio Salobra, um rio protegido e com uma das águas mais cristalinas que a gente já viu. Larga lá. Quando volta, passa na bola. Acho que eu me empolguei. Aqui começa a nossa trilha. Tem quatro opções de trilha aqui. Uma mais longa, que é a que a gente vai fazer, que tem 7,5 quilômetros, que chama Discovery, se eu não me engano. Tem o trajeto tradicional, que é um trajeto que tem, é tipo um circuito U, que é uma trilha mais comum das pessoas fazerem, que tem uma escadaria de 860 degraus, se eu não me engano. Então você faz ou na subida ou na descida esses degraus. E aí o que acontece aqui? Pra quem não tem muita preparação física, não quer tanto fazer essa caminhada, dá pra você fazer essa opção de trilha de um lado ou do outro. Aqui, essa é a área da fazenda que a gente tá, então fazenda da Boca da Onça, que tem mil hectares, dos quais 51% são áreas de preservação. Fica bem próximo ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, então parece que é uma área bem preservada também. A gente vai seguir e tem várias informações legais pra falar, porque a gente tá no meio da Serra da Bodoquena. Então em volta aqui tem um conjunto de morros. Bem interessante, é bem diferente das serras que a gente tá acostumado a ver. E é justamente essa incidência de calcário na água que faz com que ela tenha uma cor que você não tá acostumado a ver em rios, né? É muito transparente, é muito transparente mesmo. Então o calcário faz com que os sedimentos que estão na água baixem, fiquem no fundo do rio. Mesmo quando chove, né, que movimenta um pouco, claro que sobe, mas em poucos dias, ou um dia, dois dias, pelo que a gente conversou com o pessoal aqui, a água já tá baixinha, já tá transparente. Você vê peixes, assim, grandes, lindos, então parece que você tá num aquário, né? A gente chegou num ponto de banho aqui e vamos dar um mergulho? Vamos dar um mergulho. Olha lá, nós estamos aqui. Olha lá, nós estamos aqui. Olha lá, nós estamos aqui. Essa daqui é a Cachoeira da Boca da Onça, agora tá na período de seca, então a Cachoeira infelizmente não tá ali, mas o Valé tava falando agora há pouco, toda temporada tem seus prós e contras, né? A gente pegou um dia lindo de sol, não tem água, mas pelo menos a gente tomou banho nas outras paradas e ainda tem muita parada pela frente. Chegando agora na última parada de banho, que é o buraco do macaco aqui no rolê da Boca da Onça. É a última parada de banho, então você pode descer. E é talvez a mais irada, é a mais irada de todas. Porque você consegue subir pra uma plataforma e mostrar lá de cima o buraco. Vou mostrar pra vocês, vou colocando algumas imagens na tela aí. Mas o mais irado que eu vou levar pra vocês agora é pra ir dentro do buraco, olha só. A Cachoeira infelizmente não é pra ir dentro do buraco, não é pra ir dentro do buraco, olha só. A Cachoeira infelizmente não é pra ir dentro do buraco. Chegamos aqui na nossa última parada do rolê, a Janela do Céu da Boca da Onça. Desse lado aqui tem uma piscina de bordo infinita praticamente, que dá pra Cachoeira da Lontra, que foi a nossa última parada. E do lado de cá uma cachoeira também muito, muito bonita. No total foram seis horas de rolê, mas a gente vai parando, então nem dá pra sentir os sete quilômetros. Toma banho, então vale muito, muito a pena. Super recomendando você incluir no seu roteiro. Muito legal esse rolê da Boca da Onça, né? Uma pena que a gente não pegou a Cachoeira com água, porque as fotos que a gente viu eram muito lindas, né? Mas enfim, fica pra uma outra visita nossa bonita. Gente, como vocês sabem, essa viagem que a gente tá fazendo de motorhome é pra retomar o nosso projeto de chegar até o Alasca, até o Canadá, Estados Unidos, América do Norte de motorhome. E o inglês vai ser muito importante pra gente nessa trajetória, né? Foi muito importante na nossa carreira profissional antes e certamente vai ser muito importante nessa nossa viagem. E é por isso, galera, que a gente queria falar pra vocês do parceiro nosso do vídeo de hoje, que é o Cambly. O Cambly é uma plataforma pra você aprender inglês com aulas particulares e virar fluente da maneira mais rápida possível. Vou mostrar pra vocês na prática como funciona. A plataforma é bem simples de usar. Você faz o seu cadastro, marcando o seu nível e as suas preferências, escolhe o seu professor e pode agendar a sua aula, começar a sua aula a qualquer hora, de qualquer lugar. As pessoas geralmente me chamam Ale. E qual país você me chamou de Ale? Estamos no Brasil agora. Brasil? Estamos a sair do Brasil para a Argentina e vamos dirigir da Argentina até o Alasca. A partir do todo o país, porque não conseguimos deixar o país, as fronteiras foram... Sim. E tá rolando uma Black Friday fora de época do Cambly, com um descontão de 60% em todos os planos anuais. E com o nosso código você garante uma aula experimental grátis e a sua assinatura a partir de 74 reais. Não deixa pra depois, que é por tempo limitado, só até o dia 13 de abril. Quem é você? Eu sou eu, ué. Peraí, vira pra cá, vira pra cá. Vira pra luz. Ó, a gente falou que ia apresentar os amigos, mas a gente não apresentou aqui no blog. Uhul! Você é Josué. Prazer, Josué. Josué também tem motorhome. Também, nós todos. Redes sociais na descrição, ó. Nath, Diego, também tem motorhome. Caso em rodas. Não tem YouTube, né? Não, ainda não. Eu já sei a resposta, por isso que eu perguntei. E se você quiser fazer dicas de rolês pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pela região arredores, sigam esse casal. Centro-Oeste. É isso aí. Vamos comer? Eu tô aqui de backstage. Vamos comer. Nessa vida de YouTuber, quem dessas, né? O pessoal nos convidou pra conhecer um lugar muito bacana. A Casa do João, dizem que é um restaurante muito tradicional. E como nesse vlog a gente fala muito sobre o destino, a gente tá falando especialmente sobre você vir pra Bonito, né? Então vamos dar uma dica de restaurante bacana aqui em Bonito. Vamos conhecer a Casa do João. Cansados, felizes. Amanhã tem mais por Bonito. Fica aí no vlog, tá? Boa noite. Bom dia, gente. Na verdade a gente acordou 6 da manhã, estamos trabalhando até agora. Agora as que horas são? 10. 8 e 15. Já estamos quase atrasados. Mas ó, nosso cafezinho da manhã. Já rolou um café da manhã no motorhome. Mas a gente vai hoje aproveitar um pouquinho e comer lá fora. A gente acordou 6 da manhã e ficamos trabalhando na cama mesmo, porque, cara, faltou vídeo no canal ontem, falha, nossa. Mas hoje ele vai pro ar. E a gente então tem que correr, porque já tem um próximo passeio. Pode ser muito bacana aqui de Bonito, que é a flutuação, né? Mas antes eu vou mostrar o camping aqui pra vocês, o banheiro que eu prometi que eu ia mostrar o camping aqui. Chama Bosque das Águas, aqui em Bonito. Cara, o camping é muito grande, é muito amplo. Tudo onde vocês veem aí é a área do camping. E aqui tem uma regiãozinha pra botar energia pros motorhomes e tal. Tem uma estrutura bem bacana. A gente tá estacionado aqui, ó. E aqui tem uns banheiros. Esse aqui é o banheiro masculino. Como é grandão? Bem grandão, área de banho, de banheiro e tal. Mas o camping também é uma área de banho, de balneário. Que fica à beira do Rio Formoso. Tem uma super estrutura de quiosque, de deckzinho no rio. E os rios de Bonito, como vocês sabem, né? É uma coisa de louco. Bora, Josué! As despedidas, né? Sempre é um lado que a gente fica chateado do caminho, mas faz parte, né? Agora, então, a gente tá tomando nosso cafezinho da manhã pra ir direto lá pra flutuação do Rio da Prata. Tá bom, louco. Chegamos pra fazer a flutuação no Rio da Prata. É uma flutuação que vai durar duas horas. É dentro d'água com roupa térmica, então, porque é água um pouquinho gelada. E tem muito bicho, muito peixe. Eu já fiz, como eu falei pra vocês, isso em 2008. E a minha lembrança aqui, tipo assim, é realmente algo diferente. Então, vamos lá. Vamos equipar. Vamos mostrar isso pra vocês. De um jeito muito bacana. Vocês vão curtir, porque eu sei que o passeio é muito fértil. E a gente chegou de motorhome aqui. A vó tá aqui atrás. Não sei se dá pra ver, tá muito... Muito claro. Mas a gente chegou. Uma estradinha muito tranquila, né? De chão. Praticamente todas asfaltadas. Só quatro quilômetros de chão. Mas uma estrada de chão muito tranquila de andar. Então, né? Muito fácil de fazer de motorhome. Tem um vestiário ali pra vocês trocar. Mas mulher de zine e vida é assim, né, gente? A gente já tira piquinha. Fica de piquine. Põe a roupa de neoprene. Calor. Ele falou que a diferença d'água aqui tem 26 graus. E ele tem 23. Então, é friazinha. E como a gente vai ficar muito tempo na água, tem que usar o equipamento. Oh! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora a gente vai pra segunda parte, né? Tem uma corredeira aqui atrás, ó, dá pra ver E nessa corredeira não dá pra passar Então a gente sai, faz uma caminhadinha E agora a gente vai pra segunda parte Pra chegar no vulcão Vocês vão entender o que é o vulcão Here comes the fire Burning hot and white with desire Here comes the flame Feeling rage Cause there's a hunger in the face of doubt Reaching on and reaching out Here comes the flame Burning free To heal 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 A gente está saindo aqui do Rio da Prata, voltando para Bonito O Rio da Prata fica em Jardim, que é uma cidade próxima de Bonito Então, você tem cidade de Bonito e você tem vários atrativos que você precisa ir de carro Então, o que a gente mostrou para vocês ontem, da Boca da Onça, a gente foi de motorhome Hoje aqui, e foi a uns 40 quilômetros mais ou menos Aqui também, mais uns 40 quilômetros da cidade de Bonito E todos com asfalto muito bom E o trecho de terra que você tem que pegar é muito bom, é melhor que muito asfalto que a gente viu no Brasil Estrutura de camping muito boa também Na cidade, a gente rodando de motorhome A gente se sentiu muito seguro também, restaurantes, bolsa, enfim Uma estrutura muito bacana para viajar de motorhome Mas saindo aqui do Rio da Prata A gente está saindo no fim da tarde, voltando para a cidade E tem um pôr do sol que vocês merecem ver Olha só Vou até levantar aqui para mostrar Olha esse pôr do sol aqui atrás Olha essa vista E o que é muito bacana de viajar de motorhome é isso Poder parar a casa em um cantinho como esse Curtir um pôr do sol aqui do nosso deck São esses momentos especiais que ficam marcados na nossa vida na estrada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto